1 a 0 num jogo muito equilibrado e muito bom Gools do Corinthians, do Wilson Mano e do Neto Olha o cruzamento, bola lá pra área, Danilo dominou, bateu Gool do Corinthians É dele, é de Danilo Um minuto depois, aos 22, empata a partida Um para o Corinthians, um para o Náutico Ele recebeu, dominou E aí cobriu o goleiro Felipe, um belo chute Tá tudo igual no placar O Corinthians reage imediatamente É, reage um minuto depois, agora a inteligência do Paulinho Ele virou do lado direito, percebeu a movimentação do Danilo aberta no lado esquerdo Danilo ajeitou, bateu e fez um a um Não deixou nem o Náutico ficar muito tempo na frente não, um minuto depois Obrigado Obrigado